Nacional que trata disso. Vamos trabalhar toda uma parte de assuntos e normas transitórias separado para dar uma facilidade maior de entendimento por parte de todo, tanto dos agentes financeiros quanto dos produtores. Em geral, fazendo uma simplificação e atualização dos termos e conceitos. Hoje, no crédito rural, você tem, cada vez que se altera um valor de um financiamento, a gente tem que ficar alterando em vários lugares do crédito rural, o que muitas vezes acaba gerando erros e, com isso, atrasos nas liberações de crédito. Então, próximo. Então, quais são as principais mudanças? Então, primeiro, a forma como a gente vai tratar essa atualização. A segunda, quais são as principais mudanças efetivas? Isso aqui é só o detalhe das principais, porque, efetivamente, nós vamos estar reduzindo o manual, simplificando e tornando ele muito mais de fácil entendimento. A principal mudança no crédito de custeio que está se propondo é uma substituição do atual limite de crédito por produto para por produtor. Atualmente, a maior parte das culturas ou das atividades agrícolas têm um limite de R$ 200 mil. Algumas têm limite de R$ 275 mil, como é o caso da cana, outras de R$ 500 mil. E o limite máximo, hoje, por uma atividade é R$ 650 mil. Na prática, quando vai se fazer o financiamento, a composição desses financiamentos não pode ultrapassar o limite máximo, desde que ele faça aquela mesma cultura. Então, se ele vai financiar a atividade de pecuária, o máximo que ele consegue é R$ 200 mil. Se ele vai financiar pecuária e algodão, a soma dos dois não pode passar a R$ 650 mil. Então, que ele pegue R$ 200 mil aqui, sobra só R$ 450 mil para o algodão. Hoje, é para algumas culturas. A tese é ter um limite único. A princípio, o que nós estamos trabalhando, já foi aprovado no Conselho, é o limite máximo atual, que é de R$ 650 mil. Então, você estaria dando para todos os produtos o mesmo limite, entendendo que o apoio do Estado passa a ser ao produtor, independente da sua atividade. Com isso, você beneficia muitos produtos, inclusive destinados ao mercado interno. Hoje, o limite maior é principalmente para commodities e focados na exportação. Então, isso amplia as possibilidades para o financiamento para o mercado interno. E, de cara, já simplifica muito o processo operacional, porque os produtores vão saber qual é o limite máximo de financiamento. Entendendo que é limite, cada produtor, de acordo com a sua capacidade, vai buscar o financiamento. O banco pode alimentar R$ 400 mil, R$ 500 mil, mas o limite máximo normativo passa a ser único, independente da atividade. Em casos específicos, o governo pode ampliar este limite quando quer incentivar mais um produto ou outro, como vai acontecer este ano com a questão de gado e cana, que os recargos podem detalhar um pouco depois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.